Olá, gente. Seja bem-vindo ao canal Divulga Sertão. Hoje estamos mais uma vez aqui na estrada, mas meu primo Luiz, não é isso aí, Luiz? É isso. O canal Divulga Sertão, gente, agora está fazendo a cobertura da nossa cultura, que é as pegas de boi, borrida de argolinha, pé de porteira, essa cultura que envolve a nossa cidade, envolve o nosso município, não é isso? Então, o canal Divulga Sertão vai estar sempre que puder mostrando esse evento, que é a nossa cultura, do nosso município, que é a pega de boi. E hoje a gente está aqui no sítio Barrigudas, no sítio de Tonho e Bebê. Tonho e família. Então a gente vem aqui, gente, mostrar para vocês a corrida de argolinha logo mais. Então vocês, continuem no vídeo, que a gente vai mostrar para vocês as melhores imagens daqui da guia de argolinha, onde os vaqueiros vão correr por aqui, passando por ali, e aí, gente, já estamos por cá, meu primo Bruno. Olha que dano início a corrida do homem, né? É isso aí. Chega já lá, vai lá. Chega já lá, o vaqueiro aqui. Vinícius, vaqueiro testado. Vai vir vindo lá para cá, depois a rede de contada é sincola. Vai, vaqueiro, vaqueiro considerado aqui. E aí, rapaz, como é que está? Prazer em vê-lo novamente, viu? Há muito tempo que eu vivo. Chico vaqueiro. Chico vaqueiro. Esse é considerado da nossa região, viu, gente? Chico vaqueiro. Vaqueiro também? Aí, é da família também, né? É da família. Então, gente, hoje vai dar início aqui... É neta dele, né? É neta? É só. Eu não sabia, não. Ah, sim. Então, gente, hoje vai ter uma corrida de argolinha aqui do nosso amigo Tonho, né? Aqui na barriguda. E a gente veio fazer a cobertura aqui. O canal Divulga Sertão vai estar sempre mostrando a nossa cultura, que é isso aqui. Pega de boi, corrida de argolinha. Não é isso, vaqueiro? É isso mesmo. Mas ainda corre um boi ainda? Ainda. Ainda é o sangue, né? Ainda é o sangue, né? Ainda é o sangue, né? É assim mesmo. Não aguenta mais as coisas não, mas ainda faz. Você temor, né? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Pois é, rapaz. Vai dar uma carreirinha aqui também? Gostado? Ainda não tem medo de eu entrar na rua, mas eu quero falar ainda. Mas tá no sangue, né? Não tem jeito, não. É assim mesmo. Nessa daqui, antigamente a gente brincou muito. Aí foi o momento que eu... Acabou de sair, veio começar agora há pouco. É, essa pandemia deu uma parada e agora eu tô voltando novamente. Coisinho do vaquejado, coisinho do bolãozinho, briga pra celular. Mas na Caatinga eu ainda faço alguma coisa. Ainda faz, né? Quando eu aperto ainda não faço alguma coisa. O forte mesmo do vaqueiro é na Caatinga mesmo, né? É especializado na... Pegar o boi lá no mato mesmo, né? É verdade. É isso aí. É, é, quem é que vai... O senhor vê como já tá aqui. Como é que funciona aqui, para só entender aqui a corrida de argolinha? Não passa a corrida de argolinha assim. Quem tem seu carro treinado, quem é treinado naquele dali é uma coisa mais fácil do mundo. Agora, quem não tem treino, quem não é treinado sofre mais um pouquinho. Sofre um pouco, né? Porque o negócio é meio pequeno, sabe? É pequeno. É verdade, tem que ter um ensino, né? É, o aprendizado, para poder... Alguém tem que dar a dica para quem não sabe, para começar, né? É verdade, é verdade. Não é que nem a luta do mato, porque a luta do mato, você vai pegar um boi no mato, você vai só, vai mais outro vaqueiro, vai mais quatro ou cinco, que hoje não tem mais vaqueiro no mundo, hoje já tá decambada. É verdade, é verdade, né? É como antigamente, né? Antigamente você, sei lá, arrancava sozinho, ia para o mato trazer um boi, hoje quando você vai pegar um bezerro, tem 10, 15 vaqueiros para ajudar. 10, 15 em cima para derrubar, né? Aí fez o quê? Não, não era vaqueiro, era vaqueiro, era... Era, antigamente... Um sozinho, né? Ia lá buscar o boi lá, né? Cansei de sair lá um carro de sabão no Monte Videu, quando eu morava lá. Era mesmo? Era para vir pegar uma raca-paria aqui nas areias do Belmonte. Ou a raca-paria do amajada, eu vim sozinho e chegava com ela em casa. Ou hoje ou amanhã, mas eu chegava com ela em casa. Mas chegava com ela em casa, né? Hoje não, hoje quando você... Eu vou pegar um gato, já tem 10 arredo. É, é assim mesmo. É a cultura mudou. Não, você pega o cavalo de carro. É verdade. Finalmente você saia brigando com a raca-paria, os latãs com ela aí, um touro, você brigava com ele daqui para sair no Pernambuco. Hoje em dia... Para poder pegar, né? Hoje em dia você pega e amarra ali o carro de carro. Hoje em dia, Orlando, só tem cavalo para a puta hoje em dia. É verdade. Só quando você chega a ter um cavalo para dentro de papo. É verdade. Você aqui pegou, não sei o quê. É, é verdade. Não é que você... Não é tão bonito. Eu deixei pega de boi. Uma vez que eu vim para uma pega de boi que eu via feio. E eu, mas meu menino, corremos lá no vinho em cima de um serrote. Um serrote que... Escuta o Chucai, que é lá o lugar feito com a porra. Sei. E nós tivemos lá, eu não via só frente do lado dele. Começando na vareja, ele tinha uns 40 vaqueiros. Quando ela não via, ele ficou a cabeça fora. Já tinha... Nós não vim mais nem a não via. Ficou só o bolo de vaqueiro comigo dela. Nunca mais vem uma pega de boi que vem nesse lugar. Quer dizer que o vaqueiro que trouxe todo o trabalho de lá, né? Perdeu a viagem. Perdeu a viagem. Perdeu a viagem. Eu não sou de confusão. É, é. Eu não sou de confusão. Só na vareja estava cheio de uma, assim. Fecharam assim, ninguém viu uma linha. Hoje em dia, é pouco os vaqueiros que é amigo. Chegou no mato, usamos uma amizade, ó. É, é verdade. É, é verdade. Porque se você cega um arrumo, vai ali... Está mudado as coisas. As coisas estão todas mudadas. E eu não sou desse tipo, eu sou desse tipo. E essa vaqueira é uma nova, principalmente. Você é amigo e tudo. Na hora da festa, quando chega no mato, desconhece a amiguitura. Se você vier com um boi, eu vejo que você vem com um boi, se você isso vem bem feito, eu tiro o meu carro do meio, me escolho para colar, você passa. Eu posso lhe segurar, posso lhe segurar, porque se você errar, eu estou perto. É. Que é a verdade é essa. Agora, eu para uma frente, pisar para o riba de você, isso não é errado. É, é verdade. Você chega, você está amarrando um boi, eu chegar em riba de você. Não, 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 eu estou, por que que eu estou? Você é quem pegou o boi, meu amigo. É, tem que ser, tem que ter um companheirismo, né? Eu trabalhei aqui, eu trabalhei aqui, o homem que trabalhou aqui foi, um já morreu agora há pouco tempo, foi que nós já temos filhos, o outro era, os Bernardo, o homem do Bernardo morreu, mas tem um. Nós trabalhamos juntos um bocado de tempo. Quando nós se juntava, ela tomou todos os feijos e tudo. Agora, quando não se juntava, também não tinha negócio de dizer assim, vai atrás de fulano e tal, não, não. O cabia sozinho fazia o serviço. Sozinho fazia o serviço, não é? Pois é, gente, eu e a gente estamos aqui. Vamos te prestigiar aqui, acompanhar as imagens, a gente fazer umas imagens para vocês. E o canal vai estar sempre mostrando essa cultura que é nossa, não é, não é, Vaquê? É verdade, é certeza. Essa cultura é nossa e a gente tem que valorizar. Olha aquele novo aí, outro vaqueiro novo aí, chegando na área. Tá vendo? Aqui o neto, chegando na área também. Esse aqui, mãe, disse que esse aqui não tem jeito não, esse aqui vai ser vaqueiro. Até o caminhadinho dele, disse que parece com o arroz, ó. Ele passa lá de frente, quando ele vem da escola, lá em frente de casa, ele passa sempre lá. Mas, rapaz, esse menino não tem jeito não, vai ser vaqueiro. Tudo dele passa, disse que por favor, eu não sei. Não, mas até o caminhado dele é igual. Não tem como, não sei como é isso. Vaqueiro Vinicius, Vamos fazer umas imagens aqui pra galera ver aí, ó, o raqueirão aí. E tamo junto, raqueiro. Aí, meu primo Bruno. É, tamo por caramba, meu primo. Isso aí. É isso aí. Dá uma passadinha pra você ver aí. Tá certo. Vou me colocar ali, gente, pra mostrar aqui pra vocês como é que funciona aqui a corrida de argolinha. É uma cultura nossa, né, que a gente tem que valorizar. E é isso, né, mostrar pra vocês. Vaqueirema tá começando a chegar. E vamos lá. Isso aí, meu primo Bruno. Vaqueiro testar. Show, Vaqueiro. Isso aí, tá aqui com... Bora, Vinicius. Bora, Vaqueiro. Bora. Estamos aqui no sítio Barriguda. Nós, meu primo, tu nem quer ser Vaqueiro, até eu. É, tu também. É, tá vendo? É uma cultura que passa de geração por geração, né? É. É, é uma cultura que vale a pena. Não é que nós vamos aumentando, o povo tá correndo. Não é? Ê, Vaqueiro. Qual é o máximo? Aqui nós... É uma brincadeira que nós gostamos e cada vez mais as amizades é só aumentando. Só aumentando, né? É, porque agora tá começando a chegar o pessoal, mas depois do meio-dia é que tem muita gente. Aí a Vaqueirema tá toda aqui, né? Os amigos todos reunidos aí, a brincadeira de argolinha. É só aumentar. É uma cultura, é como eu vim falar, né? É uma cultura que a gente tem que valorizar, né? Essa cultura é nossa. A pega de boi, o bolão de vaqueirada, o bolão de pega de boi, né? O pé de porteira. É uma cultura que vai passando de geração por geração, né? Você vê aqui a mocinha aqui, ó. O sonho dela vai ser Vaqueira também, né? Quer dizer, isso... Tá no sangue, né? Isso, isso valoriza a nossa cultura, né? É, mas nós possamos a vontade da pessoa. É verdade, é verdade. Neto de Vaqueiro? Neto de Vaqueiro vai ser Vaqueiro. Tá vendo aí? Tem uns Vaqueiros conhecidos. Uns Vaqueiros conhecidos. Jano, do Heidejanto. Com muito conhecido aí. Conhecido demais. Tem? Ismael também. Ismael, né? Natan, gente boa, amigo meu também, das antigas. Tom e aí, que é o cara que tá organizando aqui, né? É, Tom e Tom e também. Vé, Vé, Váqueiro. Rapaz, é uma turma boa, viu? Turma boa. É. Meu prêmio, me explica aqui. Vem aqui pra mostrar aqui como é que funciona aqui o lereado aqui, como de rua. Aqui é assim, aqui o Vaqueiro chega, paga a inscrição, é R$25,00, é cinco carreiras. Cinco carreiras, né? Cinco carreiras. Aí quem for tirando mais vai ficando pra final. Quem for errando vai... Esse aqui vai acumulando os pontos, né? Vai acumulando os pontos. Tipo assim, eu faço uma inscrição, aí é cinco carreiras hotel. Se eu tirar os cinco pontos e ninguém tirar mais cinco pontos, o primeiro lugar é meu. É o seu, né? Aí, no caso, se eu tirar quatro pontos, aí ninguém tirar mais quatro pontos, aí fica o quarto lugar. E assim vai. E assim vai. Se eu for errando, errando, aí quem for tirando mais vai ficando por final. É. Então quer dizer que aqui vai ficar ali uma argola ali, né? É, a argola fica aqui. Então aquele vem lá pra cá, com pauzinha, aí se ele tirar, ele vai ficando pra disputa. E se ele ficar por final sozinho, ele não... Ah, entendi. É isso aí, Renan. Tem que o cavalinho aqui é meio agoniado. Ele tá doido pra correr. Vamos lá de novo, vamos fazer o treino. Vem, vaqueiro. Puxa aí. Doido pra correr. É isso aí, gente. Essa é a nossa cultura. Acompanha aí, deixe seu joinha, compartilhe, comente. Essa é uma cultura muito conhecida, né? Não é isso, vaqueirinha? É isso aí. Aí, ó. Lá, meu primo aqui. Agora é isso aí. Bora, bora. É isso aí, senhor Luiz. Oi. Não, mas carrega aí, você vai sair daí. É? Não, mas para... Show aqui, não é isso. Viu? Viu? Não, mas para agora ali não dá. Tem que ser um bagulhão. O vaqueirem tá prendendo aqui, viu? É o que eu, ué. É o que não, viu? Não, não. Não, não. Agora sim, senta pra ir pra campeagade. Não, não, não. Ele, agora não tem vindo nada. Não, não, não. É o que é vaqueiro. É que vai andar cento e rito por hora, né, vaqueiro? É isso aí. É em grau. Isso aí é esperto. Vou fazer outra imagem bem aqui, meu primo. Não, 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 não. Tá esquentando o sangue, hein? É isso aí. 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 Vamos estar sempre mostrando a nossa cultura. É isso aí. É isso aí, gente. Acompanha aí as imagens. Grave é eu andando no deserto, velho. Vai? Manda o selo lá pra nós ver. Eu quero filmar você. Tá, beleza. Eu vou arreitar alguma coisa por ali. Daqui a pouco eu vou selar alguma. Dá uma brincadeira. Na hora, na hora. Depois eu vou arrecer rápido. Tô, mas não vou arreitar. Tô. Siga de tudo lá para trás da sua loja. Eu tira aquela cerca pro Rúbio. É, meu primo. Quase burra. Não vi uma rede de nada. E eu só um aí que ficou relando aqui no mar, peço que o sangue dessa vai empurrar. Valeu, boa! A pia tá aí na área, aí tem a areia do campo. Cuida, Orlando, cuida, cuida. Começar agora, viu? As tropas aí. Olha o Manel, cuida, Manel. É filmador. Cuida, Orlando. Aí, ó. Cuida, Orlando. Aí, ó. Ei, ei, Zé, Zé. Ei, Zé, Zé. Hoje eu venho lá pra tudo, vai? Neto barro. Cuida, cuida. Vai começar agora, viu? Ele tá dizendo ali de raio, mas Neto barro vai estar lá. Ele tá dizendo ali de raio, mas Neto barro vai estar lá. Neto barro.